Galera, agora olha essa aqui, ó. Essa aqui também é uma das muito antigas que eu faço. Tiro o óculos, deixa eu ver. Que eu vou estar numa quimura. Vou estar numa quimura aqui, ó. O Thiago segurou o pano e nós estamos trabalhando aqui. Então, cara, assim, aqui tem muita finalização. Tem finalização de quimura, tem uma cara que eu pego a lapela e travo esse braço dele aqui, estrangulo, vou para as costas, é muito top. Tem indo para o armlock, tem muita coisa. Só que eu gosto de trabalhar a variação, galera. Porque quanto mais opção você tiver, melhor, tá? Então, eu estou aqui, ó, de quimura e às vezes com dificuldade de estourar a pegada. Olha o que eu faço, ó. Triângulo invertido. Agora complicou para o Thiago muito mais. Eu continuo com a quimura, só que estou com o triângulo também. Se você tiver um ajuste legal de triângulo aqui, ó, vai bater. Bateu. Ou, aqui agora fica também mais fácil de puxar, estourar a pegada finalizando. De novo. Thiaguinho, fica com a cabeça para lá só para eles verem essa minha perna. Aqui vocês têm que tomar cuidado. Essa minha perna tem que estar por baixo da piscina do Thiago, tá, galera? Se eu estiver aqui, ó, e estiver meio distante, às vezes fica ruim, tá? Então, eu gosto de ficar assim, porque aí o joelho já está lá embaixo da piscina dele. Eu gosto de ficar assim, tá? Se eu for com um armilote aqui é mais fácil, tá? Muitas pessoas deixam essa perna aqui baixa. Eu gosto de deixar essa alta, essa baixa e essa alta. E muitas pessoas ficam assim. Não é errado, não, tá? Só que por causa do armilote e do triângulo eu prefiro ficar assim, tá? Agora é só vira para cá, tá? Vocês viram? Então, aqui, ó. Fica assim. E aí, se eu for puxar no triângulo invertido, ó, na subida dele já encaixa perfeito. Tá? Eu posso tanto apertar no triângulo como continuar com aqui mesmo. Vai ficar mais essa variação aí para ajudar aí vocês. Pois. E aí E aí E aí Obrigado.